Eu vou ceder, dono do mundo. É isso aqui, segura. Vai saber que alguns artistas que alcançaram sucesso na vida usaram tanto o sertão como história e hoje da memória ficou esquecida. Ai, que vontade de ouvir agora o som da viola num pagode bom. Lindas guaranhas que a gente arrepia no som, na magia do acordeiro. Cadê o tal cantador de verdade com simplicidade, alma em coração? Apaixonado pela natureza, cantava as belezas deste medo serão. Quanta saudade da terra tombada, do fogão de leia e o cabezal em flor. E o cantar triste da siriena, que já foi o tema de canções de amor. Até a linda coxa de letalho, serviu de agasalho, não se lembram mais. A mãe de leite, de vinho presente, hoje ninguém sente a falta que ela faz. Ai, que vontade de ouvir agora o som da viola num pagode bom. Lindas guaranhas que a gente arrepia no som, na magia do acordeiro. Já nem se lembra o velho candeeiro, que foi o primeiro rei do Estradã. Eu agradeço o progresso que vejo, mas o sertanejo ainda é o sertanejo. Muito bonita, quando você tocou na siriena, me lembrou a siriena do Mato Grosso. O seu canto triste me vai lembrar. Realmente, realmente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.